A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance sobre o mar que banha o Japão, na mais recente série de testes. Segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul, relatos indicam que os mísseis foram lançados de um aeroporto próximo à capital norte-coreana, Pyongyang, na manhã da segunda-feira, 17 de 1, no horário local. O Japão também confirmou a realização do teste. Foi o quarto lançamento de mísseis pela Coreia do Norte em duas semanas. A Organização das Nações Unidas, ONU, proíbe a Coreia do Norte de realizar testes balísticos e de armas nucleares, além de ter imposto duras sanções ao país. O país asiático, no entanto, descumpre a proibição com frequência, e o líder Kim Jong-un prometeu fortalecer as defesas norte-coreanas. Na sexta-feira, Pyongyang disse que havia disparado mísseis balísticos de curto alcance, enquanto dias antes conduzira dois testes do que alegou serem mísseis hipersônicos, que são mais difíceis de detectar. A frequência dos testes e o momento, neste mês de janeiro, são incomuns. A Coreia do Norte tende a conduzir seus lançamentos para marcar eventos de grande importância política no país ou como um sinal de sua insatisfação com exercícios militares realizados em conjunto pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos. Os lançamentos geralmente servem para o desenvolvimento de capacidades na área de mísseis e manter sua prontidão operacional. Segundo Kitpanda, especialista do Instituto Carnegie Endowment for International PS, os mais recentes testes parecem confirmar a tendência. A Coreia do Norte tem enfrentado dificuldades com uma escassez de alimentos e uma economia fraca. São consequências de um bloqueio imposto pelo próprio regime, para manter a Covid-19 longe de suas fronteiras, que suspendeu o comércio com a China, seu maior aliado econômico e político embora tenha havido relatos de que esse comércio possa ser retomado em breve. Kim admitiu recentemente que seu país enfrentava uma grande luta de vida ou morte e também afirmou que aumentaria seu poderio militar, incluindo o desenvolvimento de mísseis hipersônicos. As negociações com os Estados Unidos, que querem que a Coreia do Norte abandone suas armas nucleares, ficaram paralisadas desde que o presidente Joe Biden tomou posse. O governo Biden impôs suas primeiras sanções à Coreia do Norte na semana passada, em resposta a alguns dos testes realizados no início de janeiro. O lançamento de segunda-feira poderia, então, ser uma reação mais dura às sanções, mostrando que o Norte não tem intenção de se deixar intimidar pelos EUA, disse Park Vongong, professor de estudos norte-coreanos da EUA Women's University, Coreia do Sul. Os lançamentos acontecem apenas semanas antes dos Jogos Olímpicos de Inverno, um evento extremamente sensível politicamente e de grande prestígio para a China e que está previsto para começar em 4 de fevereiro, em Pequim. Se isso continuar, não devemos eliminar a possibilidade de a Coreia do Norte poder estar incomodada com a China por alguma coisa. Panda, porém, disse que embora Pequim possa não estar feliz com esses testes, eles provavelmente serão suficientemente toleráveis, considerando que eles não envolvem o teste de armas nucleares nem de mísseis de longo alcance, que ele chamou de limites da China. Considerando sua relação estratégica com a China, a liderança norte-coreana provavelmente vai encerrar seus testes de mísseis e exercícios militares deste início de 2022 antes dos Jogos Olímpicos de Pequim. O momento escolhido também sugere que a Coreia do Norte não deseja ficar quieta antes da eleição presidencial na Coreia do Sul marcada para 9 de março ou parecer enfraquecida enquanto a China envia ajuda através da fronteira.